É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Watch Dogs A gente está em mais uma torre CTOS para ser desbloqueada agora Você pode ver aqui no mapa, nessa parte central do mapa E aqui é a localização dela Lembrando que para desbloquear a torre você tem que conseguir encontrar o acesso dela Então muitas vezes as câmeras vão te ajudar Tem uma escada ali, mas a gente não sabe se vai precisar subir ainda Vamos ver A entrada fica do outro lado Vamos achar a porta aqui Vamos subir Beleza, aqui já não dá mais Encontramos ali o local para destravar Achando a câmera Ela não foi aqui Vamos ver Estranho Tem outra câmera aqui, deve ser essa Não A luz leva para lá Então a gente vai tentar chegar Até onde leva a luz Aí deu para perceber que não é por aqui a entrada Então a gente vai tentar pelo outro prédio Galera, então O local que a gente tem que ir Essas barras de ferro aqui que vão levar a gente para esse prédio Essas barras de ferro estão Nesse prédio do lado aqui Então vamos lá Vamos descer a escada A gente tem que chegar nesse lado ali Ou será que dá para ir por aqui? Vamos lá Ah, dá para ir por aqui É isso aí Vamos ver Só que aqui tem que ser um salto bem calculado Porque Senão você pode morrer Se cair lá embaixo já era Aqui, dá uma machucadinha Mas nada demais Isso já coloca você Aonde você precisa estar Bom A gente já viu que esse daqui não dá para desativar agora Então certamente a gente vai ter que desativar esse daqui primeiro Isso aqui leva lá para dentro Deixa eu ver se tem alguma câmera Que pode me colocar lá Por enquanto não Bom galera, é por aqui A gente estava ali em cima Descemos para cá E é só apertar o círculo Que a gente sobe aqui Beleza, conseguimos destravar aqui Vamos ver se tem como passar daqui Para o outro lado Vamos voltar para lá Onde a gente estava E é provável que agora a porta já esteja aberta A porta não está aberta Mas agora aqui a gente consegue invadir para poder liberar a porta Temos uma câmera aqui E pronto Destravamos A porta E vamos ver se a gente consegue abrir agora Beleza galera Mais uma torre CTOS desbloqueada para você Tchau Obrigado.